Sabe, você me ensinou muito. Eu te ensinei? Eu vivia com meu coração adormecido. Eu guardava dinheiro. Eu guardava sentimentos. Meus amigos? Quer dizer, meus amigos? Que amigos? Meus amigos. Só pensa o que, Dom Safira, que eu não tenho meus amigos. Não fala assim comigo, que eu sei. Eu nunca vi nenhum amigo por aqui. Aqui eles são tudo gente do trânsito. Não tem tempo de ficar visitados, sabe? Você não mente? O meu coração bateu mais forte. Como agora. Eu queria poder acreditar nisso. E aqui é estar meu coração. A boca pode dizer um milhão de mentiras. linda ainda. Vai lá, escolha seu vestido melhor. Ajeite esse cabelo. Se pinte, se arrume toda. Tá bom, meu amor. Eu me arrumo. Me arrumo só pra você. Hoje me deu vontade de passear com você de mãos dadas. E jantar num lugar lindo. Jura? Eu vim aqui só para pedir desculpas. Só isso. Desculpa, só alivia a cabeça de quem diz. Mas não tira o peso de um coração ferido. Me achando bonito, barulhozinho. Aqui é mais um beijo meu. É isso. Mas aqui ainda. Felipe, a gente tá na cantina. Isso é uma aventura nova. Mas se você quiser, eu me comporto. Vou lá comprar uma camisa nova. Não, volta aqui. Agora eu fiquei curiosa sobre essa aventura nova. Eu vou te mostrar. Quando a Dona Estelinha me contava, eu fechava os olhos e imaginava diferente. É? É, mas com certeza eles conseguem perceber que a gente é feliz. Janta, é a Gabriela Plin.